A Alphaville Urbanismo é uma marca reconhecida no mercado, somente o nome da Alphaville já precede toda a história. É uma empresa de mais de 45 anos de mercado, com isso a gente já lançou mais de 130 empreendimentos pelo Brasil, estamos praticamente em todos os estados, já impactamos mais de 50 mil famílias, ela é referência no Brasil em relação à urbanização, urbanismo sustentável. A gente tem um sistema de vendas que compila todas as nossas imobiliárias parceiras, acho que o ponto muito importante da Alphaville é que a gente não tem uma house de vendas, então são mais de 4 mil corretores cadastrados, a gente está desde o Ceará até o Rio Grande do Sul e são lançamentos em cidades grandes, cidades pequenas. Onde a Alphaville chega, ela traz desenvolvimento para toda a região, é um produto muito reconhecido, as pessoas desejam a qualidade de vida e a segurança de morar em um empreendimento da Alphaville e a marca traz esse desenvolvimento para todas as regiões na qual ela atua. A gente está em todo o Brasil e todo o lugar que chega o empreendimento da Alphaville, também chega ali uma qualidade de vida, chega a segurança, uma opção de segurança para morar bem, é um lugar que traz satisfação para os clientes e para os colaboradores. A Alphaville nasceu de uma segregação de empresas e a gente herdou uma estrutura muito maior do que aquela que a gente de fato precisava, então tinha sistemas demais aqui, tinha infraestrutura demais e o custo lá em cima. E aí quando eu entrei aqui, a gente vinha de uma fase difícil, uma fase de vendas de destrato muito alto, clientes muito estressados e não foi só aqui, em todo o mercado de loteamento, porque os juros estouraram ali entre 2015, 2014, 2015, 2016 ali e o cliente não conseguiu pagar e naturalmente ele caminhou para o destrato. E aí a gente, num trabalho de reaproximação com esse cliente, quando estoura o Covid. E quando estoura o Covid, a tecnologia foi fundamental para a gente e o consultor de venda foi assim, para nós, fundamental. Ajudou demais na simplificação desses processos, na redução de custos e na agregação de valor para o negócio. Então ele praticamente atuou em todas as frentes do que a gente procura agregar no nosso dia a dia. Ter o CV como uma plataforma única da empresa é transformacional, porque a gente consegue conciliar toda a cadeia da companhia em um único lugar. Então o lead entrou, eu coloquei esse cara dentro de casa, então ele já está no CV. Poxa, ele vai converter uma proposta, ele já sabe o contrato dali. Poxa, eu vou fazer a gestão desse cara durante a obra, vou fazer a gestão desse cara no pós-venda, ele também está dentro do CV. Eu vou financiar esse cara, vou fazer um repasse bancário, ele está dentro do CV. Ou seja, ele é o One Stop Shop do mercado imobiliário. Então eu consigo pegar tudo o que eu preciso no mesmo lugar. Então eu ganho tempo, eu ganho facilidade, o meu time já sabe onde estão as coisas. Então isso ajuda muito no dia a dia da empresa. O futuro, eu acho assim, a indústria de loteamento, falando da indústria, né? Eu acho que ela caminha para construir casa também, entregar o sonho completo. A gente fez algumas experiências no ano passado, no último ano de lançar casas, lançar incorporação de casas, vender casas para cliente. Porque a gente entende que o sonho tem que ser completo e isso nos dá uma gama de atuação maior. Então, para nós vai ser um complemento interessante e o futuro está muito promissor para nós. Mas a gente está só começando, a gente quer muito mais para o futuro. E a gente imagina tanto a Alphaville quanto o Pérez e o consultor de vendas ao nosso lado para poder crescer, fazer mais lançamentos, impactar positivamente mais famílias, trazendo urbanismo com qualidade de vida, sustentável para uma vida melhor. E o CV não pode estar fora disso. Só com o CV a gente vai conseguir entregar esse futuro para os nossos clientes.